Com a presença das irmãs, pais, familiares, benfeitores e as dezenas de fiéis, a Capela do Mosteiro das Irmãs Capuchinhas de Juína ficou lotada para a celebração dos votos perpétuos da Irmã Carla, que agora recebe o nome de Irmã Carla de Nossa Senhora dos Anjos. A missa foi presidida pelo Frei Moacir Malakias, da Ordem dos Franciscanos de Cuiabá, paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e concelebrada pelos padres da Diocese de Juína. Em um clima festivo e emocionante, Irmã Clara fez a sua profissão perpétua. O Frei Moacir nos fala sobre este belíssimo momento vivido. Para nós é o momento mais alto da nossa vida religiosa, é o momento da entrega total, é o momento da prova maior da confiança em Deus, em que nós nos despojamos de tudo, de tudo, da castidade, pobreza, obediência, para ser definitivamente de Deus. Então, é o ponto mais alto de uma consagração que vem depois do batismo. Aquilo que a Irmã Carla realizou, que nós realizamos, é um momento de grande importância, porque exige de nós uma dedicação exclusiva para as coisas de Deus. É um gesto muito difícil e somente Deus pode nos ajudar a viver este momento. A gente percebe que a emoção toma conta de todos neste momento. A emoção, ela sempre vem muito forte, que as coisas de Deus emocionam e fazem chorar realmente. As coisas de Deus, como eu disse na homilia, são muito difíceis, se conquistam com muito sacrifício. É o tesouro que a gente encontra e que a gente quer proteger. Então, a emoção faz parte deste momento, porque as coisas de Deus emocionam. As coisas do mundo não emocionam tanto, dão uma emoção muito falsa. As coisas de Deus dão uma emoção verdadeira, porque este momento quem realiza é Deus, não são os homens. Qual o principal sentido dos votos perpétuos? Os votos perpétuos é exatamente esta renúncia, e principalmente das irmãs, não só os votos perpétuos, mas um voto ainda mais difícil, que é a clausura. Os votos perpétuos significam que você deixa tudo aquilo do seu passado, da sua vida, para se dedicar exatamente às coisas de Deus, principalmente confiando na providência divina. Nós renunciamos a ter uma família de carne, de ter uma esposa, para ter a igreja. Nós renunciamos a ter um filho, dois filhos, três filhos, para ter milhares de filhos. Nós renunciamos à nossa vontade, à nossa liberdade, para poder obedecer. Então, aquilo que a gente faz é sempre na liberdade. Renunciar a tudo isso, nós temos direito. Nós temos direito de ter uma esposa, nós temos direito de ter filhos, nós temos direito de ter nossa vontade, mas nós renunciamos esse direito, em nome de Deus, para trabalhar para Deus. O Frei Moacir aproveitou o momento para deixar um convite para todos os fiéis fazerem uma visita ao mosteiro e às irmãs, e ele ainda lança um desafio aos jovens da Diocese de Juína. Venham fazer uma visita para as irmãs, venham conhecer o modo de vida delas. Eu mesmo fui chamado já muito adulto, eu já tinha minha profissão, até tinha já outros projetos de vida, Deus entra na vida da gente e muda os projetos. Então, aí encontrei a verdadeira felicidade. Os jovens, as jovens, as pessoas que tiverem a coragem de dar uma resposta a Deus, encontrarão a verdadeira felicidade. Façam uma experiência, deixem Deus falar nas vossas vidas, e vocês encontrarão, então, a verdadeira felicidade. Obrigado. A irmã Carla, de Nossa Senhora dos Anjos, fala sobre o belo significado dos votos perpétuos e da emoção vivida. Ela ainda ressalta a alegria de se entregar totalmente a Deus. O significado é a entrega total da vida. A gente se compromete, mesma coisa que os casais, a viver a vida matrimonial, a vida como um esposo. A única diferença é que nosso esposo é Cristo. Como disse o Frei, nós nos desposamos com Cristo, somos esposas de Cristo. E, para mim, professar de votos perpétuos não é o final de uma caminhada, mas é o começo. Porque até agora eu caminhei sustentada pela irmã que me ajudava, por as outras irmãs. Agora não. Agora eu caminho com as minhas pernas. Agora Deus me concede a graça de saber e também de decidir. E, principalmente, de saber responder ao amor dEle. Que é um amor que não tem comparação. É um amor que não tem medidas e menos ainda limite. Então, eu tenho que aprender a amar sem limite. E, principalmente, ser fiel a esse amor sem limite de Deus. Então, eu não tenho muitas palavras para agradecer, mas as que eu tenho, eu devolvo em oração a todas as pessoas que nos ajudaram, que colaboraram conosco e que, principalmente, venham aqui pedir a nossa oração. Que, sem esse pedido de oração, não tem o fortalecimento da nossa vida. Então, eu agradeço a todos e também a vocês da rádio e da TV que sempre nos estão ajudando. E faço o convite a todas as meninas que querem conhecer Deus de uma forma diferente e, principalmente, encontrar Deus nessa forma de vida que, muitas vezes, dizem que a gente vive em clausura e dizem pobrezinhas, mas não somos pobrezinhas. Pelo contrário, somos muito felizes por escolher viver com Deus e, principalmente, nessa forma de vida, nesse jeito, escondidas. Porque não somos obrigadas, mas sim, somos livremente e fazemos a nossa opção como vocês viram hoje. Somos livres para decidir e, principalmente, para dizer sim a Deus e viver assim, em clausura e em oração. Que a clausura nada mais, nada menos que a oração contínua e o joelho dobrado pelo mundo e, principalmente, para Deus.